Falando de Copa FMF, deu o Colorado, pois é, a União de Rondonópolis venceu o Cuiabá no primeiro jogo da decisão da semifinal dessa competição. O jogo foi no estádio Dito Souza e o Rodrigo fez o único gol do jogo. Gol da vitória do União, 1x0, que leva vantagem para o Colorado no jogo da volta em Rondonópolis no próximo domingo. A gente lembra que a outra semifinal foi entre Sorriso e Dom Bosco e o Dom Bosco venceu o Sorriso por 1x0 e também tem a vantagem no próximo jogo, no jogo da volta. E aí, quem vai chegar à decisão da Copa FMF? Quem vai ser o outro representante do Mato Grosso na Copa do Brasil do ano que vem? A gente vai contando para você aqui no leiaagora.com.br.